Muitas pessoas não tem resultado Muitos de vocês aí não tem resultado Por quê? Aí os ignorantes podem pensar assim Pô, mas a rua é pública A rua tem espaço pra todo mundo Chilililipupupupupim Essa semana tá embaçada, hein Se der Não, não, eu quero não Acima Pode estar estressado, senhor Ele, tô, tô Mano, vai descontar sua raiva lá onde você quiser Não é nem mim, não Eu não sou descarga Eu não sou privado Pra você vir jogar sua raiva em cima de mim Eu vejo muitos relatos Relatos, comentários aqui mesmo Aqui no canal Comentários Pô, a pessoa falou assim comigo Eu voltei, nunca mais voltei pra trabalhar A pessoa fez isso comigo Eu entrei em depressão Se você não rebater, filho Você vai ficar zoado mesmo Hoje comecei meio tardinho Quando o busão atrasou, velho Sete e meia, tô iniciando aqui meu trabalho Já fiz duas vendas já Certo? Vambora! Bom dia, pessoal Bora pro décimo dia do 30 dias vendendo na rua Certo? Passar a visão como sempre passaram pra vocês Já fiz duas vendas Como vocês viram no início aí Hoje o busão deu uma atrasadinha Bora arrepiar Queridinho é sucesso, velho Eu fiz mais uma venda Três vendas Glória a Deus Eu chego um pouquinho antes do horário Pra trocar uma ideia Enfim, né? Dá tempo Porque o fluxo de carro é Mais ou menos Vai indo Até o povo acordar, né? Tá ligado? É isso Então vambora Passando a visão aqui do dia 30 dias vendendo na rua O intuito desses 30 dias É mostrar a realidade das pistas Mostrar como que é um trabalho Como qualquer outro E hoje deu Atrasou o busão Aí quando eu cheguei Olha a visão das ruas O que eu falo sempre Procura um espaço onde não tem ninguém Procura o que você vai achar Certo? E a visão Eu cheguei Tinha um abençoado aqui Né? Tinha um abençoado Aí cheguei Bom dia, irmão Beleza? Ele tava com as balas também Mesma fita Aí ele olhou assim Aí ele Eu tirei Aí não, eu tirei a caixa Aí ele falou Caramba, mano Onde você comprou essa caixa aí? Ele gostou da caixinha, né? Aí eu falei pra ele Enfim Ele falou Tô saindo daqui, tá? Ele é, mano Eu já trabalho daqui um tempo já E aí eu dei dicas De outros faróis pra ele Ele, beleza, mano Vou lá Ele falou que já trabalha na rua E ele já sabe como que é o esquema Então eu nem precisei falar nada Entendeu? Ele mesmo já Opa, beleza? Isso Tipo assim Na visão Foi até bom Assim, entre aspas Acontecer Pra eu me passar a visão pra vocês Quando acontecer Se você chegar lá Se tiver outro Outro abençoado Outra pessoa Enfim Mano Se ele não falar nada Você fala Certo? Eu esperei até o cara falar Ele viu Saquei Aí passou um cliente Opa, bom dia Beleza, amigão? Beleza, beleza? E se ele não falar Aí você para Não, pô Trabalha aqui já E os dois Não vai vender Tem que explicar Tem muitas pessoas Que tá começando Não tem essa visão Mas quem já é da rua Sabe como que é Então ele Como ele já trabalha na rua Eu falei Você já trabalha na rua já Ele falou Não, trabalho lá Não sei aonde Sabe? Aí eu falei Ah, tá Então já entendi Por que ele já falou Não Tô saindo fora aí, tá? Ele mesmo já Bom, entendeu? Então quem tem a visão Da rua Já sabe como que é Ninguém respeitar É o respeito que eu falo das ruas A disciplina que eu falo das ruas É entrar e sair Certo? Farol vai ter pra todo mundo Porque não tem lógica Duas pessoas vai vender Não vai ter um resultado Entendeu? E tem, mano Que mais tem sem semáforo aí E eu ainda falei pra ele Falei, ó Tem tal lá Tal lá Que não tem ninguém Passei a visão Eu já passei por algumas Por algumas situações Só Ele falou que não queria Depois comprou Eita, né É assim, mano A pessoa quando olha Ela olha Aí tipo Ela lamba os bens Aí ela fala Ô Ela fala que não quer Aí depois ela acaba comprando Tá ligado? Então como eu ia falar Eu passei já por certas situações Lá onde eu trabalhava Né? E Às vezes eu chegava o cara Afogado, né? Afogado Ah, não vou sair daqui não Falei, tá bom Tá tudo certo Você quer ser ruim Então a gente vai ser ruim também Certo? Vamos fazer do mesmo jeito Aí Falei, tá bom Fiquei quietinho Eu falei Tá bom Mas você não vai vender Você não vai conseguir vender Tá ligado? Aí ele ia Eu ia em cima Ele ia no carro Eu ia em cima Se eu não vou vender Você também não vai vender Elas por elas Entendeu? Aí ele olhou assim Pro lado E fora que eu falo bem alto, né? Pum Já falo Bom dia, senhor Entendeu? Já cobriram a dele Já que é pra ser ruim Vamos ser ruim, né? Não é não? Trocando ideia Na boa Eu falando Onde tem Lugares Ele quer pagar de doido Vamos ver quem é mais doido Aí eu vou dar um exemplo aqui Aí quando o cara ia Num carro assim, ó Ele ia em cima Colado nele Entendeu? Porque não tem como, velho Não tem como E muitos estão iniciando Querem pagar de doido Muitos estão iniciando aí Ah! Não! Não é assim Não é assim Entendeu? Tem que respeitar Quem já tá lá Quem já tá lá na caminhada Quem já tá lá fez o ponto Já fez seus clientes Já fez seu espaço Tem que respeitar Entendeu? Então quando ele ia Eu ia aí Falar Podia ser Balabés O cliente se assustava Falar A gente te pareia Esses doidos aí Tá ligado? E aí Ele saiu fora Eu falei na boa Não quis estender Quer partir pra ignorância Então vamos ser bruxo Tem essa técnica E várias outras artimanhas Pra quem quer Atrasar o lado do próximo Tá ligado? Quer atrasar, filho Vai ser atrasado Entendeu? Então o cara respeitou O cara é da rua O cara já trabalha Ele trabalha lá Não sei aonde Porque ele veio Enfim Né? Ninguém sabe É... Mas ele já Pum Na hora que eu puxei a caixinha Ele já falou Não, mano Tô saindo fora aí Tá E já viu Que eu já conheci a área E conheci os clientes Ele observou Não demorou nem um sinal Pra ele ver assim, né? Então É o respeito Que eu tô falando Então se eu aparecer alguém lá E não entender a visão Você já sabe Pelo menos Uma parte do que fazer Tá ligado? É Papo reto Tipo assim Tem coisa que acontece Pra mim falar isso aqui mesmo Certo? Aconteceu hoje E lembrei de lá Lá muitas vezes Muitas vezes não Aconteceu umas duas vezes lá É Dois caras folgados, né? Quis bater o pé É É Quero que ir lá Tá bom Pode ficar Tá suado Vamos ver quem Se você vai conseguir vender Tá tudo certo Um atrasando o outro É É isso que você quer? É Então tá bom Então Quando tiver alguém lá Troca ideia Se ele Não falar nada, né? Tem um cara que passa aqui Sempre fumando um Fumando um verde Aí eu falei Ô, valeu Lá bala hoje Pra tirar a tabela Foi assim que é a primeira vez Eu nunca tinha visto ele Eu falei Mas vai precisar, hein Pra tirar a tabela Depois ele é mesmo, né, mano Lá bala aí E depois virou meu cliente Aí os ignorantes Podem pensar assim Pô, mas a rua é pública A rua tem espaço pra todo mundo Espaço pra todo mundo É o respeito Se tem aqueles que não respeitar Também não vai arrumar nada Às vezes é necessário Uma plaquinha, sei lá Que aceita a Pix, né Que nem o cara parou agora Aí falou Ô, só uma pergunta Quanto que é? Aí eu falei O tanto dele É, mano Sem dinheiro Hoje em dia Sem dinheiro Só ando no Pix Aí eu saquei o papelzinho Ah, então tá bom Queridinho, bebê Ele aqui vai embora, hein Agora o abençoado Comprou aqui O chiclete Aí sempre nem tem questionamento De marca, enfim É Aí na cabeça Eu fui e expliquei Falei, ó O Frigelos é muito bom, viu Você não vai se arrepender, não Aí eu falei Eu comprei o Frigelos Comprei o Trident Pra mim foi a mesma coisa Você não vai se arrepender Você vai virar meu cliente Foi a primeira vez que ele comprou Mas tipo Ele não fez nem questionamento Aí falou E apesar que é mais barato, né Eu falei Mas em conta Essa foi a minha visão, né Queria facilitar a vida do povo Porque o Trident Eu tive que meter uns 5 contos Entendeu? E é isso Muitas pessoas não têm resultado Muitas de vocês aí Não têm resultado Por quê? Muitos fatores Muitos fatores mesmo Às vezes chama um amigo Pra ir trabalhar junto Sem noção Não sabe caminhar sozinho não Primeiro Aí quer ir com um amigo Alguém Enfim Já vai dividir tudo Certo? Não sabe caminhar sozinho? Beleza Segundo ponto Às vezes a postura Às vezes O foco no trampo O foco no trabalho Eu pego o celular aqui Só pra vir gravar Eu não fico de barra Viajando na rede social Aí tem gente que senta Fica E fica aqui viajando na internet Ai, não tem resultado Não se empenha É seu trabalho Você trabalha por conta Se você não se empenhar Não vai ter resultado mesmo não Terceiro ponto Fica adulando o cliente Minha moça agora Quis comprar Ai, quanto que é o Pix? Eu falei Não, manda o Pix Ela não tem dinheiro Manda o Pix Ah não, não manda o Pix Pra qualquer lugar não Tão junto Não manda o Pix Pra qualquer lugar não Ah, sei o que Seu bom dia É a saia andando Não quer nada É a saia andando Eu não perco o tempo Quem não quer nada É a saia andando Aqueles que Dão uma atenção Diferenciada Né Que às vezes olha Beleza Não quer levar o produto Beleza Mas ficar mexendo no meu saco Perder meu tempo Eu sei quem é E tem muito mais pontos aí Onde a pessoa vai E fica viajando Parasitando Sabe? E aí não tem resultado Não tá por direito Entendeu? Não tem resultado Eu já falei, mano São Paulo é outra fita São Paulo é terra grande Terra do dinheiro É o fluxo Fluxo, fluxo, fluxo Aonde esse vídeo chegar aí Muito do interior Não vai ter esse fluxo todo Não vai ter resultado todo Então tem que aceitar, né? Ou então Procurar uma cidade grande Aí já deu uma hora Que eu tô aqui, tá vendo? Repiando, filho Senão perde venda Tem que arrepiar Eu não paro aqui pra nada Não paro pra nada, sabe? Aqui, ó Tô parado Tô nada, filho Tô caminhando aqui Trocando ideia com vocês É constante É guerra Suor desce que desce Não, o resultado vem Aí que tá a diferença A diferença tá na dedicação De cada um No empenho de cada um Na atenção de cada um Hoje promete, ó Ai Ele tem um resultado legal Pô, velho Vocês não arriscam no valor aí Você não perde o valor A única coisa de um real Aqui na minha caixa É a paçoca, filho O resto é dois Três pra cima É pra cima não Ainda não, né? É, pra cima com os combos Não tem nada a ver É engraçado Como tem povo nojento Nesse mundo, né, cara? Esse cara eu já percebi Há três vezes Aí eu passei Pai dele de novo Ele olha assim, ó Olha o mocado de novo, tá ligado? Olha de baixo Do pé pra cima É o olho pra cara dele E de risada, mano Cada um Ô, meu Deus do céu Eles pensam que Eu acho que eles pensam Que é aquele fluxo Toda hora, né? Não, pô É o horário de pico, entendeu? Aí depois é só na manhã Duas horas de trampa Bora Só os olhos Olha a cara Desanima todo mundo, né? Até os pessoas No carro assim Não tem nem como não Mua, mano Assim Deus me perdoe Ele não gosta de calor Assim não, mano Só osão Sabe? Não é porque eu trabalho Na rua, não Sempre Tipo assim Não curtir, né? Mas Deus me perdoe Enfim Manda o que manda Mas é O que eu devo falar? Mua demais, velho Né? Se eu não estiver na praia Dá prato as ideias Isso só pode raquear o corpo O cara é muito ignorante Ele até comprou Contei a balinha aí Aí, tá ligado? Foi sacando de dinheiro Comprou Oi Sacando de dinheiro Comprou Beleza Aí eu falei Ele levou um chiclete Eu falei Você quer levar outro não? Ele me deu cinco, né? Sai três por cinco Não, não, não quero não Eu falei Senhor, tá estressado? Tô Falei Vai espontar a sua raiva Aonde você passou Não é em mim, não Essa semana Tá embaçada, hein? Se der Não, não Eu quero não Acima Falei Tá estressado, senhor? Ele Tô Tô Mano Vai espontar a sua raiva Lá onde você quiser Não é em mim, não Eu não sou descarga Eu não sou privado Pra você vir jogar A sua raiva em cima de mim Entendeu? Aí o cara do Uber de trás Ficou olhando Aí eu falei Pro irmão de trás Que tava bem perto Falei Bom Você Tá bravo Todo mundo tem problema Eu piso aqui Esqueci do meu problema Certo? Vai se contar em outro E ele E eu dando o troco Pra ele E parando, tá ligado? Falei Vai se contar em outro Não é em mim, não Entendeu, senhor? Dá boi não Você é louco, velho Tô descarga Livada Esgoto Pra vir jogar Suas raiva em cima de mim Conversa essa, velho Todo mundo tem problema, fi Vai querer se contar Pra cima de Ha Ai, ai Ô, meu fi Todo mundo tem problema Você pensa que não tem problema também não, rapaz Senhorita Eu coloquei no lugar dele rapidinho Fica quieto Fica quieto Que eles montam no C Tá Fica quieto Você é louco Emaninha Tá turbulenta Tatu Acaba a semana Você é louco, velho Tiração demais, rapaz Bagulho é louco, hein É realidade das ruas Passada aí pra vocês Não deixa ninguém Pisar em você Certo? Você não nasceu pra ser pisado por ninguém Você não nasceu pra ser humilhado por ninguém Entendeu? Você tá trabalhando Tá na rua Tá trabalhando Um dia Não reconhece? Uma coisa bem clara que eu deixava pra vocês aqui. Eu não levo nada pro coração. Entendeu? Eu não levo. Muitas das vezes, se você guarda pra você, sabe? Se você engole seco, você vai ficar zoado. Entendeu? Você vai ficar zoado, você vai ficar magoado. E é capaz de você desistir do seu progresso. Por causa de uma fala de uma pessoa que você não rebateu. Você não afirmou ao contrário do que ela queria. Certo? Se liga nessa visão pra vida, pra você. Eu vejo muitos relatos. Relatos, comentários aqui mesmo, aqui no canal. Comentários. Pô, a pessoa falou assim comigo. Eu voltei e nunca mais voltei pra trabalhar. A pessoa fez isso comigo. Eu entrei depressão. Se você não rebater, filho, você vai ficar zoado mesmo. Por isso que muita desiste entre ansiedade, depressão. Desiste do seu progresso, desiste do plano. Sabe? Porque uma pessoa infeliz vai lá e fala. Descarrega em você tudo aquilo que ela tá passando. Sabe? Enfim. E aí você engole seco. Aceita. Entendeu? Ela pisa em você e você aceita. Se você não rebater. Na hora, filho. Tem que rebater, filho. Pode ficar quieto, não. Sem ninguém pisar em você, não. Entendeu? Senão, muito das vezes você vai travar por causa disso. Por causa de um infeliz desse aí que vem e descarrega como se fosse uma descarga ou uma privada. Nossa, rapaz. Sempre leva uma frutinha. Uma comida. Alguma coisa que você gosta de comer na rua aí. Leva pra rua. Tá? Nos dias frios dá pra incender bastante. Assim, dá pra incender um pouco mais na rua. Porque o bagulho cansa, mano. Até cansa. O dedinho, meu. Meu dedinho aqui, o bagulho tá louco. O dedinho. Tão dois dias já. Mas estamos aí. Na hora que eu piso assim, dói. O bagulho cansa. Por isso que eu mando o meu melhor. Pau, pau, pau. Não dou boi, não, filho. Cê é louco. Ó, no dia. Olha o dedinho. O dedinho tá calejado, bichinho. É de baixo. É de baixo do dedinho. Não é do lado. Calo. Sei lá o que é isso. Parece que espreme assim, ó. O bagulho. Mas estamos na guerra. Tá tudo certo, mano. Todo mundo tem dor. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem... Temos que continuar. E não parar. Para não, abestrosos. Para não, velho. Não para não, sabe por quê? Se você parar, vai piorar, mano. As coisas já estão difíceis, ruins. Né? A gente na atividade, mas nem parando. Então não para não. Na cabeça e sol, velho. Apareceram as novinhas agora. Estou me retirando, abençoados. O bagulho tá louco. 11 horas. 3 horas e meia. Vendeu alguns metros aí. Trouxe 3 caixas com 18 hoje. E é isso. Vamos embora. Tem alguns piques. E aí, tá nois. E as moedas. E as notas. Glória a Deus. Acho que deu mais de 100 conto. Tem que tirar o troco. Enfim, partiu. 3 horas e meia de trampo. A moto tá encostando agora. Faz tempo que o farol tá fechado. E assim. Fica assim. O carro chegando agora. Depois de um bom tempo. Entendeu? Pega aquela... Aí, já abriu. Já abriu lá. Indo embora. Pra vocês pensarem que não é só fluxo, só fluxo, só fluxo. Se nem eu mostro. Assim quando eu coloco o vídeo lá de manhã. É assim quando eu chego. É aquela hora de pico. Aí, dá um engarrafo aumentinho. Fica aquele fluxo constante. Mas, se não fosse o sol, eu ficava mais. Olha lá. O farol tá fechado. Entendeu? E não tem carro. Vamos judia. Sempre eu falo. Se não é trânsito. Tem guerra, fio. Se não, o bagulho é louco. Mas, assim. Tem os seus benefícios. Né? Que é o trabalhar pra você. É ter o seu dinheiro todo dia. Então, mas, mano. Como todo trabalho, vai ser difícil. Né? Principalmente assim. Pra nós ficar no solzão, é desgastante. Muito. A cabeça tá doendo pra caramba, tá ligado? Solzão. Principalmente quando bate o sol, assim. E aí, os carros tão vindo. É... Vocês ficam ligados. Porque bate um reflexo no vidro do carro. Não olha pra aquele reflexo. Sabe? De a frente. Porque senão, mano. Seus olhos vão doer. Sua cabeça vai doer. E capaz de no outro dia você nem levantar. De ficar... Aquele reflexo bate no seu olho. Mano, zoa demais. Sabe? Graças a Deus pelo dia de hoje. Tem um... Bastante de cinco aqui, viu? Tá enganando esse bolinho aqui, mas... Tá enganando esse. Olha aí, ó. Quer ver? Olha lá. De cinco. Cinco. Tá vendo? Tudo de cinco aqui, né? É os combos, fio. Gente, não se ilude. Sempre falo que na rua é... Cansativo, cara. Desgastante. E... É uma escolha minha, né? E a visão, desde o começo, eu passo. É trampo. É guerra. Dedicação. Mano, mas o resultado vem. Entendeu? O resultado vem. Vou fazer a contagem. Boa, pessoal. Saiu cinco piques. Cinco piques. Caiu três. Caiu três piques. Valor de quinze reais. Deu os três, né? Quinze. Quinze. Eu tenho que tirar o troco que eu levo. Então, aqui é o troco que eu levo juntando com o piques lá. Quinze. Eu levo trinta e quatro. Aqui tem dez. Aqui tem cinco. Quinze. Trinta e quatro com o pique, certo? Aqui a gente vai fazer a contagem do faturamento que deu hoje. Graças a Deus. Vamos com essas moedas aqui, ó. Aqui tem dois. Aqui tem cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Noventa. Cem. Cento e dez. Cento e vinte. Falta oito reais pra ter no piques. Cento e vinte reais. E oitenta e noventa centavos. Glória a Deus. Três horas e... Lembrando que é um faturamento, né? Três horas e meia. Lembrando que é um faturamento, né, gente? Um faturamento do dia. Cabeça tá doendo. Tô falando meio... Meio baixo assim que a cabeça tá... Sei lá. Não é fome. Deve ser o sol mesmo. Certo? Que eu vou notar aqui. Décimo dia. Décimo dia. Cento e vinte. Já falta piques. Aqui tem que colocar mais... Dois. Cento e vinte e noventa. Três horas... E meia de trabalho. Acompanhem a série direitinho. Eu sempre passo a visão. Sempre passo... A caminhada certinho da visão da rua. Sabe? Se não fosse o sol... Eu tinha ficado mais. Certo? Enfim. É o meu trabalho. Faço o meu horário. Quando dá na telha eu vou embora. Eu coloco uma meta, né? E vou embora. Pico nela. Entendeu? O que eu falei antes... Sobre... Você se impor e não se calar... Não é pra você arrumar briga. Entendeu? Mas é pra você... Rebater... O que eles afirmam. Você tá entendendo a visão? Não. O que eles jogam pra você. Não fica calado. Porque vocês podem passar mal. Vocês podem... Eu expliquei. Que nem vocês viram aí, né? Espero que quem não viu... Volta tudo aí e veja. Tá bom? Pra que vocês entenderam. Entenderam a visão do vídeo aí. Só até agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. É guerra. É trampo. Mas é gratificante. Beleza? Acompanha aí. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Deixa aquele like aí. Vai fortalecer muito o canal. E Deus abençoe e ilumine o passo de cada um. Não desista. Não pare. Se nós que tá na pegada... Já tá o jeito que tá... Imagina se parar. Para não. Não dá esse gostinho... Para as pessoas que querem ver a sua derrota. Não para não. Tá bom? Porque eles só tão aguardando... Pra estourar o champanhe quando você desistir. É, filho. Vou ter certeza. E muitos estão do seu lado. Esperando a sua queda. Não dá esse gostinho não, filho. Tá bom? Não desista.